Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E eu sou a Pan. E galera, é o seguinte, estamos aqui para testarmos as novas fases da segunda temporada de Fall Guys. Na verdade, a gente tá gravando depois de já fazer, tá rapaziada? Porque eu queria falar pra vocês o seguinte, eram quatro novas fases, tá? Então, vocês vão ver a parada salteada, vocês não vão ver uma coisa contínua, porque as fases novas, como são só quatro, eles acabam preenchendo com várias fases antigas, várias, várias. Então, nem sempre a gente acabava ganhando também, né? A gente ganhou várias vezes, mas também a gente perdeu várias. E aí vocês vão ver as quatro fases novas e uma vitória que foi extremamente disputada contra um Tomate Maldito, mas foi muito bacana, cara. Foi uma das finais, eu acho que, mais disputadas que eu fiz naquele cenário. E mais alguma coisa que acrescentar? Não, só que o pessoal vai ver as quatro novas nessa aqui mesmo, né? É, vocês vão ver em sequência as quatro novas. Ah, uma coisa que eu queria aproveitar pra falar. Eu achei que foi pouco conteúdo novo, assim, porque vocês não viram inteiro, a gente fez em live. Então, a gente jogou por quase três horas e, assim, a gente jogou pouquíssimas vezes as fases novas. A maioria das vezes, maçantemente, foram caindo as fases antigas. Mas, enfim, foi bem divertido. Espero que vocês gostem aí. Não se esqueçam já de se inscrever, você que ainda não é inscrito. Tem outros vídeos de Fall Guys que eu trouxe anteriormente aqui pra vocês. Vou deixar linkado nos cards e telas finais. Não esquece também de deixar o seu like e até a próxima aí. Não, não é o final ainda, né? Por que eu tenho mania de falar? Fica com o vídeo, vai. Se embora. Que isso? Nova, 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 nova. Opa! Cavaleiros frenéticos. Primeira vez, hein, gente? Vamos ver isso aí, hein? Primeira vez isso aí, hein, morchegado. E aí, pão? Vamos ver. Como é que vai ser essa brincadeira aí? Caraca, tem um vale doido. Lembrando, gente, que eu não vi como é que é o percurso. Eu só vi o trailer, né? Na época que eles mostraram o trailer. Eu não sei como é que é. Então, vai ser primeira vez, primeira vez mesmo. Vamos lá, duquesa. Já começam as guilhotinas do Resident Evil 4. Mano, isso aqui me lembra muito Resident Evil, velho. Na moral. Ah, bicho, você não fez isso, não. O Zé Imundiça me jogou pra baixo, mano. O Zé Ruela Imundiçado, velho. O bicho imundo, mano. O bicho repulsivo, velho. Agora tem um espirulito louco aqui, ó. Do mal isso aqui, hein? Isso aqui dá uma mexida. Caraca, pera, pã. Pera, pã. Eu vi jogando o maligno. Você tá falando o bagulho do mal aí, pô? Caraca, velho. Isso aqui é maligno. Caraca, é rápido, né? O bagulho é rápido. É do mal. Pô, tentei dar aquele jump pra adiantar aqui. Show de bola. Agora o correti. Caraca, mano. É muito longo. É. Caraca, velho. Que swingada da pancada, velho. Vai que dá. Tranquilidade. Ih, ainda tem mais um. Agora, mano, isso aqui me lembra, sabe o quê, pão? A ponte final do Resident Evil 4, mano. Ih, o bão tem inteiro. É, rapaz, o negócio é esquisito. Caramba, maneirinho, maneirinho. Quer ver? Mas não é difícil, não. Não é difícil. É questão, assim, como eu, tipo, fui totalmente no escuro, eu não tava ligado como é que, tipo, assim, o que que tinha, blá 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 blá. Mas não é difícil, é fácil. Vamos ver as próximas. Isso aqui que eu achei meio esquisito, assim, tipo, você meio que tem que ir pular, tá ligado? É, você tem que chegar já quando tiver meio retinho, né? Eu acho que o ideal é quando ela estiver começando a descer. É, eu acho que o ideal é assim, quando ela estiver começando a descer. Olha lá, passei. Delícia, mano. Aê, saltos lendários. Vamos lá, saltar lendariamente dentro dos negócios. Essa aqui, tretada essa aqui, hein? Negócio que essa aqui, cara, ela é individual, né? Aí o que acontece? O olho dos caras, mano, cresce demais pra pegar essas aqui, ó. Ó, 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 como é que cresce, tá vendo? Tudo olho gordo, ó lá, ó lá. Tá vendo a vacilação? Pô, lá vai todo, poxa, mano, vai todas lá que eu quero, mano. Aquela ali eu tinha alugado, véi. Que isso? Ela sai, a dourada? Passou, alguém, passou. Passou, não. Passou, alguém. Nossa, véi, duas douradas perdidas, mano. Peguei uma. Essa aqui é tretada demais, hein, amigão? Essa aqui não dá, não. Você pode ou não. Caraca, veio umas douradas direto. Ó. Vou começar a empurrar isso aqui. Eu não vou empurrar muito, não. Vamos ver se os caras vão empurrar. Empurra aí pra mim, vai. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê, boa. Isso aqui é ruim, né? Um empurra, o outro passa. É porque, assim, você empurrar e você mesmo pegar... É difícil. Difícil, mano. Só se você estiver sozinho... É, coisa que é bem difícil aí, né? É bem difícil. Sempre tem uns três juntos. O negócio é você subir e falar assim, galera, vai empurrando aí. E, realmente, a dourada vale cinco e a branquinha vale um. Esse aqui tá meio que desistindo da vidinha, hein? Ó. Tá triste. Ele tá esperando aparecer um aí. Vai errar. Ah! Esse daí tá com zero. Vamos zicar ele. Vamos zicar ele, ó. Vai pegar essa aí, mas não vai passar. Vai pegar essa, mas não vai conseguir, ó. Ele vai correr, o outro vai pegar. Pega, pega, amarelinho. Pega, amarelinho. Pega, pega. Ah, amarelinho. Zé Ruela, mano. Brincadeira. Agora eu vou torcer por ele. Ele tá muito guerreiro. Vai, mano. Vai lá, vai. Isso, garoto. Vai lá, mano. Esse aqui é o nosso segundo aliado agora, hein? Ele só fica nessas, ó. É, ele é malandrão. Só que tá complicado. Hum, tá difícil. Ih, ó. Dois vermelhinhos agora na disputa, hein? Ele já desistiu, viu? Ele não... Tá esperando aí ser mais um aí, ó. Pai, ele tá na malandragem. Outros caras pegando dourado. É, então. Essa tática dele aqui... Não sei se é muito boa, não, hein? Talvez só no começo, talvez. O pessoal fica mais agitado. Né? Ó, você vê o tempo que ele tá aqui e não spawnou nenhuma. Ô, câmera, lazarenta. Hum, amarelinho. Ih, olha lá. Ih! Ficou. Hello, darkness, mild, friend. Já era. Cat chupzinho mirim já foi. Ô, véio. Ovo, 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 novo, ovo, novo, 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 ovo, ovo. Opa, ovo novo! Guerra dos ovos. Equipe. A gente não sabe como é que é, não, gente. Primeira vez aí. Vamos ver como é que vai ser. Ih! Ah, é tipo o outro, só que com um obstáculo diferente. Ah, é tipo o matou ovo. Na sua cor, atrás. Tem uma pontezinha aí, ó. Ah! Ué? É, rapaz. Ih, tipo assim, pegou já era, entendeu? É? É, tacou já era, mano. Por isso que o dourado agora vale, hein? Caraca, a ponte ainda é... Meu Deus. Que isso. Isso aí é maldade, hein? Dá pra ir por ali? Dá. Dá pra ir. Só pra dizer que você tá... Ah, tá ganhando um pouquinho. Não faz isso. Não, rapaz. É aí por cima, maluca. Taca aí, ó. Meu Deus, a maluquete tá louca das ideias da cabeça. Opa! Calma, gente. Ah, dá pra pegar sim, pô. Como? Tipo, eu vi ali, eu acho que tem uma descida pela lateral. Lá pra dentro. Caraca, a ponte tá se embananando toda. Tá, mas vocês estão bem. O amarelo aqui pra... Amarelo pra variar tá perdendo. Então vai alguém, é isso? Não sei. Vamos lá, então. Vai. Vai na amarelo aí. É bom que você já vê como é que é essa... Caraca, mas a saída é... Ih, rapaz. Saíram buraquitos. Que isso, rapaz. O azul, larga nós, azul. Pula por cima. Pula por cima, amarelo. Ih, rapaz. Põe assim de mão com aquela buraqueta ali, velho. Pula por cima, bicho. Pula por cima. Pula por cima. Meu amigo. A ponte cismou com a buraqueta, mano. Jesus. Ih. Oh, shit. Caraca, o ovo voou longe. Pá, pelo menos vocês estão ganhando. Não sei como, mas estão. Cara. Olha lá, viu? Por cima. Estão ganhando. A amarela tá perdendo. Mano. É você, senhorita. Eu não sei porque que ela me passa o controle na vez dela. Caraca, mané. Razoável. Ih, aí. Eu ainda não tinha ido nessa, hein. Ainda não tinha ido nessa. Vamos ver. Essa tuta maligna, meu irmão. Caraca, a última tem uns paredão cabulosos. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Já vamos dar trabalho pros caras aqui, ó. Isso, valeu. É nóis. Aqui dá pra empurrar. Acho que isso aqui não dá altura, não, hein. Será que dá? Acho que dá. Vai lá, Minion safado. Minion vacilão. Ah, velho. Não me derruba, velho. Aí você tá de vacilação, mano. Olhei na diagonal. Delícia. Jumpa. Olha lá. Aqui que vai limpar, hein. Ô, 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 cavalo. Burro. Ah, mano, o jegue me derrubou, mano. Sai daí, mudiça. Sai daí, mudiça. Cada um de um lado, hein. Cada um de um lado, hein. Fique rápido. Tô tentando, mano. Tô tentando. Vai, não dá altura, não? Caraca, Luquinha. Sai daí. Vai, filho. Vai. Vai lá, mano. Primeirão. Primeirão, primeirão. Ô, 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 ô. Delícia. Pô, minha primeira vez, hein. Aham. Minha primeira vez, primeirão. Joinha, velho. É maneiro essa, assim. Tão nervoso, porque... Você quer que a caixa vá logo? Você quer subir logo? Você quer que a caixa vá logo? Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte. Quem ficar no bololô nessa aqui, vai se dar mal. Porque quando você se pendura, se outro cara tocar você, você cai. Tá ligado? Ó, tipo, se você pendurou. Se o cara vier de baixo e ele te der um cutuco, você cai. Ó lá. Caraca, meu amigo. Maldade, hein. Maldade. Vamos lá. Passa em falsa agora do jeitinho novo, né. Cheio de corzinha, de pico-pico, de plim-plim. Ai, ai, ai. Cara, três andares amarelo? Pra que isso, velho? Acho que é pra confundir a vista mesmo do maluco. Saca? Acho que é pra confundir a... Ah, sai daí, ô cupim! Mano, tá cheio de cupim, meu irmão. Tá cheio de cupim. Ó, já vi uma cupizeira. Uma cupizeira, ó, 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 ó. Dá não, vai dar não. Ah, tomate! Eu cai, tu cai também. Tomate cupim, mano. Ah, tomate, na moral, tu é um lixo de um cupim mesmo, né, cara? Normalmente consegui um cantinho só meu, mano, pra chamar de meu. Ah, consegui nada, mano. Tem um cupim aqui, velho. Tem dois cupim, velho. Ó, meu Deus. O tomate, meu Deus. Ah, agora meu objetivo é matar o tomate. Caraca, o tomate, mano. Tomate invencível. Tá vendo? Sacanagem. Ó, se eu trombo com esse tomate de novo, mano, eu deito ele na porrada. Viu, tá vendo? Ah, maté. Viu, viu. Viu, viu. 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 Hum, ó o cupim Vem se tomate Caraca, mano Mano, se esse tomate aparece na minha frente Ali, mano, eu descubro o endereço dele, velho Na moral, ó lá Caraca, cara Você viu o cupim caindo na minha frente ali? Uh, yeah Vitória de número 113 Galera, vitória de número 113 Não vai dar pra atualizar aqui embaixo Mas na próxima a gente atualiza Aê Boa Tem uma amarelinha lá dentro O pessoal desistiu Ué Nossa, tá atirando Ele tá puto Ele tá putado Ele tá putado Ele tá putasso, mano Ele tá putasso, mano Mano Mano, ele tá muito puto Ele tá levantando Essa eu nunca vi não, mano Ele tá muito puto, mano Ele tá putada Obrigado.